Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Hoje nós vamos estudar formas geométricas, certo? Primeiro nós vamos ver alguns objetos com superfícies planas e curvas. Tem alguns objetos que têm todas as duas superfícies juntos e tem outros que cada um tem uma superfície planas, é uma superfície escura, certo? A caixa de bombom, ela só tem superfície plana, é reta, certo? A bola, a bola só tem o quê? Superfície curta, só é a reta, certo? O cone, ele tem o quê? Tem a superfície plana, certo? A reta, ó, plana, como também a parte de dentro, não é a arredondada? Então, ele tem também superfícies planas, como também superfícies curvas. A caixa de fósforo, certo? Só é superfícies planas. A latinha aqui de refrigerante tem superfície o quê? Curva. A arredor, ela é o quê? Curva. E tem a parte de cima, ó, ela é plana, ela é fixa, certo? O nosso macraseiro, nosso globo, ele é o quê? Ele é curvo, mas também tem o quê? A plana, ele fixa, certo? Essa parte aqui, ó, é o nosso superfície plana. O nosso globo também só é plano, não é plana. Nossa pirâmide aqui, bem parecido com o prédio, né? Formado de uma pirâmide, e a nossa caixa de leite também só tem superfícies planas. Ah, tia, o que é superfície plana? Gente, superfície plana é difícil, ó. Você coloca e ela fixa, certo? Ela não sai do lugar, certo? Já a bola, a bola é a superfície curva, por quê? Ela não fixa, ó. Certo? Então, por isso que é uma superfície curva, ela não fixa, ela é arredondada. E a superfície plana, ela fixa, certo? Ok? Agora, nós vamos estudar ela separadamente. A superfície curva, você tem o quê? A esfera, ela é totalmente arredondada e nem tem lábios, certo? Não tem lábios, como aqui, ó. A pirâmide é o quê? Ela tem lábios, né? Então, as esferas, elas são todas arredondadas e não tem lábios nem pontos. Os pontos, eles são arredondados, tem uma vértice, olha só, a tia trouxe aqui pra vocês. Ó, o ponto, certo? Ele é arredondado, tem uma ponta e tem o quê? Uma base, certo? Tem uma superfície plana. Agora, nós vamos ver os cilindros, certo? Ó, os cilindros não tem vértice, não tem ponta, são arredondados, tem duas bases, ó. Eles são o quê? Não tem vértice. A tia, o que é vértice? Vértice, gente, é essas pontinhas aqui, ó. A nossa pirâmide aqui, ó. Tem uma vértice, que é uma pontinha. Duas, três, quatro. Então, vértice são esses cantinhos, certo? Então, o nosso cilindro, ele tem o quê? Ele não tem vértice, são arredondados, ó. Eles tiram e tem a base, que é essa que fica, ó. Tem uma base, duas bases, certo? Agora, nós vamos para as superfícies planas, que são os nossos poliélidos, certo? O que são poliélidos? São figuras, objetos geométricos com muitos lados e só tem superfícies planas, certo, gente? Deixa eu só te tirar essas aqui, certo? Os nossos poliélidos, certo? Ele só tem o quê? Ele tem muitos lados. Olha aqui, ó. Vamos para esse hexano, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ele tem seis lados, certo? Várias pontas. Quantas vértices tem esse daqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, vamos para o último lado. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, esse tem doze vértices e seis lados e duas básicas. Uma, duas, certo? Aqui, ó, é um exemplo do prisma pedaculado, que é de cinco lados. Esse daqui é de seis. O prisma retangular, ó. Vamos ver quantos lados tem esse daqui? Ó. Um, dois, três e quatro. E fica atrás. Tem quatro lados. E tem quantas bases? Duas. Ó, fixou uma. Duas. Tem duas bases, certo? E o nosso prisma quadrado, que também pode ser chamado de cubo, certo, gente? Então, os nossos folhérios têm essa característica, certo? Ele tem muitos lados e tem só superfícies plantas, certo? E eles são divididos em dois cubos. Os prismas, que são com vários plantas, que já explicou, com laterais retratulares, ó, retratulares, certo? E também tem as nossas lindas e maravilhosas pirâmides, que são objetos com laterais triangulares. Se você não observar aí, ó, elas são triangulares. Triângulo com base. Triângulo com base. Qual que é a triângulo aqui? Três lados, ó. Base. Essa parte aqui embaixo, ó. Um, dois, três. Triângulo lá, ó. Triângulo lá. E aqui é a nossa pirâmide quadrado, quadrado, certo? Ela é um quadrado. A base dela é um quadrado, certo, gente? Então, é isso aí, meus amores, certo? Até a próxima aula. Próximo. 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 Obrigado.